O que é que você não faz academia, Cris? Pra melhorar a perna? Você não faz academia pra melhorar a perna? Você não faz academia pra melhorar a perna? Você não faz academia pra melhorar a perna? Mas trabalho em pé ou sentada? Você não põe o peso na cintura? Levantar, levantar, levantar. Vamos, falou! Ficaram aí? Falou, querido. Falou, querido. Falou, até a próxima. Você vai ficar também? Querido? Ficaram tudo para a perna? Vem para a perna, mas de milha? Há que? Vem para a perna? Vem para o outro lado. Vem para a perna? Vem para o outro lado. Não dá para a perna? Vem para a perna? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E vai por aqui, ó. E vai por aqui.